Fala galera, é o seguinte, estou neste momento lá na StreamCraft fazendo live E vocês que gostam de torneio, podem colar lá Ontem tivemos um torneio, foi sucesso total 200 pessoas, um torneio de 2 mil gemas Pra galera que estava lá na StreamCraft Quer participar também? Quer lá assistir? O link tá aqui embaixo na descrição, clica aí, vai direto pra StreamCraft Você ainda pode ganhar moedas lá dentro do aplicativo Vou te ensinar tudo lá Mas você também vai poder jogar, é claro, um torneio de 2 mil gemas Então cola lá, que eu tô lá ao vivo agora Então, bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Abrindo Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, estamos aqui novamente no nosso Clash Royale de cada dia E é o seguinte, manos, tem algumas coisas pra falar pra vocês Bom, vamos primeiro, primeiro de tudo é abrir esse baúzinho Meio bichuruca aí, esse baúzinho de prata, né manos? Vamos lá então, 3 Mosquiteiras e também Bárbaros Beleza galera, beleza, beleza, beleza Vamos aqui resgatar o nosso baúzinho aqui das missões 103 de ouro Níveis, ah que porcos reais Tá valendo, porcos reais, já gostei Bacana galera Bom, é o seguinte meus amigos Temos algumas coisas pra fazer Deixa eu ver aqui minha loja, o que tem aqui na loja Já mudou a loja, meu amigo Vamos comprar aqui o que tem aqui então De interessante pra gente, né galera? 3 mil aqui também Acho que a gente fica por aqui, né galera? Acho que a gente fica por aqui Bom, estamos com 300 mil de ouro Isso é muito bacana, mas pra gente maximizar as cartas certas, né galera? Bom, mas antes disso eu quero falar o seguinte pra vocês Vocês estão vendo aqui que temos aqui, ó Um torneio Esse torneio foi o torneio que eu realizei ontem Lá na StreamCraft Isso mesmo, um torneio de 200 pessoas Que o Nathan Gamer ganhou o torneio Com 314 troféus, galera Toda essa galera que participou Tivemos 200 pessoas E eu ganhei aqui um baúzinho Vamos abrir o baúzinho então aqui de leve também O torneio Bruno Clash que rolou ontem Tem Mini P.E.K.K.A, Patifis E também tem Caçador Bom, é o seguinte Hoje, neste momento Tá rolando live lá na StreamCraft Se você não foi pra lá ainda Se você viu o vídeo aqui Já vai pra lá inteirinho Corre, vê o vídeo E vai correndo pra lá Pra StreamCraft Pra poder participar do torneio de hoje, galera Vamos ter torneios aí E se vocês quiserem, torneio todo dia Só depende de vocês Bom, é o seguinte Eu também falei que eu ia tentar Ó, já estamos quase ali Passando pro dia de guerra também Eu falei pra vocês que eu ia tentar chegar a 5.200 Na live Eu cheguei próximo disso Mas eu deixei pra fazer esse vídeo aqui com vocês E tentar pegar o vivo Não sei se vai dar bom Eu vou jogar aqui ao vivo O que der vai pro ar Mas, se não der aqui agora Tenho certeza que lá Na live do StreamCraft Eu também vou pegar 5.200 Então, a gente tem duas metas lá também Se a gente não pegar aqui A gente pega lá Então, fica ligado e vamos ver Galera, se você viu o vídeo até aqui Já deixa uma mensagem aí pra mim Deixa aí a hashtag Carequinha, mano Deixa a hashtag carequinha aí Porque eu vou saber Que você viu o vídeo até aqui E é o seguinte, galera Vamos então Agora Jogar aqui a partida Que pode ser A que nos leve Pra outra liga, né galera Pra Liga Mestre 2 Vamos então Esse é o deck que eu tô utilizando O deck principal que eu tô utilizando E vamos tentar pegar a Liga Mestre 2 5.200 troféus Não sei se vai dar bom Mas, como eu disse Vai pro ar Se der ruim A gente pega ao vivo O Liga Mestre 3 Então, partiu Vamos lá então Se você tá torcendo Já deixa aí Hashtag Vai Bruno Eu acredito, mano Vamos então Partiu Tô nervoso Rapaziada 5.178 troféus Pegamos o Itachi Emílio Do clã Fúria Latina É latino, né mano Beleza Não saímos aqui Com o nosso Coletor Vamos então Colocar nosso lenhador Aqui atrás Preparar o coletor Hum Ele tá com peca Meu amigo Ele está com peca Nós estamos com o golem Ele tá com tudo Pra poder segurar a gente Então Agora Vamos ver o que vai dar Né galera Vamos lá Vamos ver o que vai rolar A ideia é ver O que ele vai pôr ali Do outro lado Meus amigos Vamos botar aqui Nosso bebê dragão Aqui do outro lado Coloquei ali Do outro lado Os goblenzinhos Pra chamar atenção Tentar ver o que a gente Consegue fazer Vamos tentando Chamar atenção Tomar menos dano possível O bebê dragão ali Tentar Salvou O bebê dragão salvou Aquela torre da esquerda A gente não tomou dano Pra peca Mas perdemos O nosso coletor Vamos lá então Vamos tentar mostrar Que a gente não tá com medo Dele mano Não estamos com medo Do cara Ele tá com cemitério E peca Esse é o deck dele Então cemitério É a carta Que pode tentar Dar a vitória pra ele É o que ele vai tentar fazer Usar o cemitério Pra poder dar dano E pra isso Ele vai usar os outros Pra tentar Milo de Briar Vamos ver o que vai rolar Já coloquei aqui Meu coletor novamente Olha Ele utilizou ali Agora preciso segurar ali Preciso segurar ali O máximo possível Nossa Vamos tomar dano ali Daquela mini peca Meu amigo Não foi muito bom Não foi bacana Toma muito dano Daquela mini peca Hein rapaziada Tá complicado E ele já colocou ali O seu veneno O seu cemitério Vamos tentar travar ali O máximo possível Não perder aquele Ah ele colocou o veneno também Ele tá com certeza Preparado pra tudo Que eu tô fazendo Então Vamos ter que ir no seco Vamos ter que ir no seco mesmo Nosso golem Vai ter que ir no seco Rapaziada Vamos lá então Vamos tentar fazer Virar isso daí Vamos lá então Vamos ver o que vai rolar Não tá fácil Galera Se eu falar que tá fácil Eu tô mentindo Realmente tá complicado Mas vamos tentar Mas vamos tentar até o último Galera Enquanto tiver jogo Eu acredito Rapaziada Vamos lá Vamos puxar aqui pra frente Vamos colocar nosso lenhador Aqui também Pra tentar destruir Esse lenhador Rapidamente Lenhador não Esse nosso amigo Aí ó Opa 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 Pode dar bom Pode dar bom Pode dar muito bom Vamos com o golem Estamos com tudo Lá naquela torre Vamos tentar derrubar Aquela torre Acho que aquela torre Já vai cair Vamos derrubar Primeiro que ele Derrubamos a torre Primeiro que ele É isso mano 35 segundos Pra gente tentar fazer O negócio virar Já colocou ali agora O seu Hum Vamos ver aqui O que a gente consegue colocar Coloquei o golem aqui na frente Vamos ver se a gente consegue Salvar aqui Essa torre Não perder a torre 20 segundos Ele vai usar Com certeza Feitiço Pra poder Passar Por essa torre aqui Que acabou Não sendo Destruída Vamos lá Então vamos ver o que vai acontecer Estamos ali Estamos prontos Pra poder contra-atacar Lá também Coloquei ali Meu amigo Os meus amigos golenitos Golenitos não Goblinzinhos Vamos lá pro dano Vamos lá pro dano Não deu aqui ainda Vamos colocar agora Mais uma coletora Aqui Vamos ver se a gente consegue Fazer o combo Funcionar de novo Galera Precisamos de mais um combo Funcionando Galera Vamos colocar aqui Nosso golem E agora meu amigo É tudo ou nada Meus irmãos É tudo ou nada Eu estou com o coletor na tela Ele colocou Gastou o venenão Lá no coletor Pra tentar tirar a minha vantagem Não quer deixar a vantagem acontecer Vamos preparar ali Pra gente colocar o foguetão Na hora que ele colocar ali O executor Já foi o foguetão Já foi O foguetão já foi Beleza Vamos tentar agora Se livrar rapidamente Das tropas dele Pra ir no contra-ataque A Pecona tá ali também Já tem goblinzinhos Tem fúria ali pra cima Da Peca dele Não vamos conseguir Dar o dano Pra poder finalizar aquela torre Vamos acabar com aquela Peca ali Isso é muito bom também Já vou colocar outro golem aqui Pra poder tentar Ir pro contra-ataque Também com o golem Sem demorar muito Aquelas tropas dele Vão caindo também Aos poucos Vamos preparar tudo aqui Vamos preparar tudo aqui Porque a gente precisa Do nosso foguetão também Vamos colocar nosso foguetão Ali na mão Pra poder soltar Em cima do executor Também se precisar Executor Ali O foguetão Vai precisar correr solto Ali também De novo Vamos colocar nossos goblinz Aqui de novo Vai tentar bater um pouco mais Ali naquela Pecona Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pecona Vamos lá Pecona Vamos colocar aqui Nosso golem Nosso bebê dragão Vamos pôr aqui Nossa bruxa sombria Aqui desse lado E vamos dar conta Ali de tudo Conseguimos Não perdemos ali A nossa Torre Está tudo sob controle Vamos colocar nosso golem Aqui atrás E vamos tentar fazer De novo O nosso combo Ficar ligado no que está acontecendo Ele perdeu ali Uma das Das fornalhas Não conseguiu ali Ficar com uma das fornalhas Vamos colocar nosso lenhador Aqui atrás Pra pegar aqui Aquela Opa, opa, opa Vamos ver se a gente consegue ali Ajudar o golem Não deixar ele perder Nossa Ele puxou tudo lá pro meio Meu amigo Ele puxou tudo lá pro meio A gente vai precisar agora Do nosso foguetão Pra se aparecer O nosso amigo Executor de novo Vamos colocar aqui de novo Aqui na frente O nosso golem Vai aparecer no golem Ali também Vamos puxar tudo ali pro meio Vamos puxar tudo ali pro meio Pra dar dano naquela torre Também junto Vamos ver se a gente consegue Chegar lá O golem chegou Vai bater naquela torre Mais um pouco de dano Eu preciso de mais um pouco de dano Bateu de novo O foguetão Vai finalizar E chegamos A 5.200 troféus Nem precisou do foguetão Nem precisou do foguetão Deck Counter O caramba Ele tinha pecão Mini peca Executor E a gente ganhou dele Meus amigos Conseguimos mais 29 troféus E foi Na live Manos Ao vivo Aqui pra vocês É meus amigos Liga Mestre 2 Chupa Chupa vocês aí Que tão contra Conseguimos meus amigos Se você É dos brothers Aqui comenta aí embaixo Hashtag Parabéns Brunão Coloca aí Hashtag Parabéns Brunão Pegamos ao vivo Aqui 5.207 Na temporada passada A gente fez 5.214 Estamos 7 troféus Abaixo da temporada passada E estamos 140 troféus Abaixo Do nosso recorde Então galera Quem confia Comenta aí embaixo E é isso galera Estamos agora Ao vivo Lá na Streamcraft Jogando com vocês É claro E também aí Se vocês curtirem A gente pode fazer um torneio O torneio vai ser aí Pra quantidade de pessoas Que tiver na live Se tiver mil pessoas Eu faço um torneio De mil pessoas Se tiver duzentas Vai de duzentas Então você quer um torneio Vem pra live Streamcraft O link tá aqui embaixo Na descrição Clica lá Vai pra lá E você vai ganhar ainda 50 moedas Que eu vou ensinar você A ganhar Rapaziada Bom É isso Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Chegamos a Nossa nova liga Liga Mestre Dois Ao vivo Aqui no canal Bruno Clash Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo Se você curtiu Já deixa seu like Se inscreve no canal Um abraço Tamo junto Fui